Vamos ao vivo para mais um projeto 444 Maricota, uma hora inteirinha de mentoria gratuita em que eu tiro as tuas dúvidas, aquelas que estão te impedindo de fazer dinheiro com os amigurumis e realmente realizar o sonho de viver de crochê. Sejam muito bem-vindas, nós já estamos na edição número 20, sim, já é o vigésimo episódio e hoje está realmente recheado de perguntas que eu já andei dando uma espiada lá e que vocês deixaram no box, maravilhosa. Sejam muito, muito, muito bem-vindas. Se é a tua primeira vez aqui, eu vou te explicar como é que funciona, né? Toda quarta-feira às 4h44 a gente tem esse encontro, mas de manhã cedinho eu deixo lá nos stories um box de perguntas que aí tu bota a tua pergunta, aquela que está com dúvida, que ninguém te responde e aí às 4h44 a gente vem aqui ao vivo e conversa, tem essa troca, eu intercalo uma pergunta do box lá, que eu chamo de etiquetinha, né? E uma pergunta ao vivo e assim a gente vai gerando essa troca incrível e é uma mentoria mesmo, de verdade, porque não tem mimimi, não tem milindres, eu respondo em detalhes. Então seja muito, muito bem-vindo. Eu vou começar agora já, porque eu quero responder a maior quantidade de perguntas possível, porque nem sempre dá para responder todas, então vamos lá para já começar com tudo e aí a gente conversa mais. A Luciana F. Serra está perguntando, o que você faz com as sobrinhas das linhas, as que cortamos das peças? Lu, tem duas coisas que eu faço, uma delas é decorar o estúdio, olha só, eu até deixei separado aqui porque eu já tinha visto a pergunta da Lu, porque ele fica normalmente ali no meu painel, né? Não fica aqui em cima da minha mesa, já separei aqui para não ter que tirar as costas. Então eu comprei esse vidrinho, é um potinho de vidro reciclável e eu achei muito legal, né? Já juntar tudo isso, ser realmente reciclável e eu vou colocando aqui, então, os cortezinhos e isso tem um monte de história, né? Tem fases que eu uso mais rosa, aí aparecem uns amarelos, uns azuis e esse potinho aqui especificamente, eu me dispus a ficar com as cores do estúdio, então eu tenho o rosa, o marrom, o azul e botei um amarelo para dar um pinguinho de cor que eu também gosto muito, tá? As outras cores, às vezes eu guardo, às vezes vai fora, né? Algumas vezes ainda, se é uma peça maior, uma peça maior zona, assim, gurias, dá para usar para rechear também, tu não vai usar só o resto de fio para recheio porque ele fica mais rígido, né? A fibra tem esse jogo, né? Que o fio não tem, então o que tu pode fazer é botar a fibra para as voltas e usar esses restinhos de fio no meio, então tu consegue economizar a fibra, tu consegue reciclar já os restinhos de fios e render, né? Fazer render o trabalho, fazer esse giro, então tem essas duas coisas que eu faço, eu guardo no potinho e eu uso para as peças maiores para complementar a fibra e fazer esse reaproveitamento, eu acho muito legal, porque vai um pouco da nossa história ali junto também, né? Com esses restinhos de fios, eu me sinto muito bem. Ami, amigurumi, está perguntando, Mari sua linda, ai, querida tu, linda tu, como criar uma identidade nossa só fazendo receita de outros? Então, a identidade não está relacionada somente com a criação das peças, apesar de que eu já falei e vou lembrar aqui que, gurias, mesmo só replicando as receitas, vocês estão criando, por quê? Porque vocês estão transformando um novelo, um fio amorfo, que não tem forma nenhuma, né? Em peças, em bonecas, em bichinhos, isso também é criar. Assume essa identidade da criação para ti também, tá? Porque tu escolheu transformar aquele novelo, aquelas cores em um bichinho e uma boneca e eles não seriam, esses novelos não seriam esses bichinhos e essas bonecas se não fosse por tu estar decidindo fazer isso, ter a iniciativa de pegar eles e tecê-los, tá? Então, tu está criando também e por mais que tu só replique, isso é criar. Então, a questão da identidade, como é que tu consegue criar esta identidade, mesmo que tu não crie do zero, né? As receitas não foram criadas por ti. Toda a tua comunicação, ela cria essa identidade. O que que acontece? Eu falo de um jeito, tu fala de outro, a Aninha fala de outro, a Bela fala de outro, né? Então, isso compõe a nossa identidade, a nossa maneira de se vestir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de andar, a nossa maneira de se mexer, né? Até a nossa maneira de olhar faz parte da nossa identidade. Então, como é que a gente transporta isso para o nosso ateliê? Com as receitas que tu escolhe, quando a gente define um nicho, né? Um nicho de mercado, se você ainda não assistiu, tem a aula lá, é completinha, tu falar, a Amigurumi está disponível no canal, é editada bonitinha lá, agora está para sempre por lá, então vai lá e assiste. Porque quando a gente define um nicho de mercado, fica muito mais fácil da gente escolher as receitas que estejam de acordo com aquele nicho, né? Para atender aquele nicho. E aí elas acabam tendo uma unidade, e essa unidade cria a tua identidade, faz parte dela. Assim como a Rainha Arteira falou ali, que as cores dela são parecidas com as minhas. Porque a gente pensa mais ou menos de uma maneira parecida, e isso conecta com as pessoas, isso cria a tua identidade. Por mais que seja parecida, não é igual. Se tu for ver ali a marca da Rainha Arteira, é um rosinha, né? O tom ainda é diferente do que eu uso, e tem o amarelo. Eu não uso o amarelo na minha comunicação, na minha marca, só para pontuar aqui no ateliê, como amarelinho aqui da estrelinha, como nos fios. Mas na minha marca eu não uso, e ela tem na marca dela, né? E isso vai criando a tua identidade, a tua identificação, a maneira com que tu vai conversar nas legendas. As gurias, de novo, muito importante, não deixem passar a oportunidade das legendas, tá? A legenda é como tu conversa com o teu cliente, é como tu conversa com a tua seguidora. Então usa as legendas para tu conversar com ela e te conectar cada vez mais. E a maneira com que tu escreve, é como se tu estivesse falando, também faz parte da tua identidade. Tu vê, vocês mesmos já identificaram, eu falo, guria, né? Aquela coisa assim, faz parte da minha identidade. E eu tenho certeza que tu tem o teu jeitinho de falar aí também. E vai sendo percebido, né? Ao longo do tempo, cada vez que a pessoa vai lendo, ela consegue perceber a tua personalidade e a personalidade do teu ateliê. Então tu cria essa identidade com todas essas coisas. Além do que o teu pós-venda, o que é o pós-venda? Tu vendeu, tu vai ter que entregar, certo? Então a tua embalagem faz muito, muito, muito esse papel da tua identidade, né? Como é que tu vai embalar? Como é que tu vai identificar a tua marca nessa embalagem? A cartinha que vai junto, tu manda ou não? O mimo, a embalagem do mimo. Todo esse envolvimento faz parte da tua identidade. Identidade é um conjunto de coisas. E aí, pra ela ser forte, né? Pra ela ser realmente facilmente identificável contigo, relacionar com a tua marca, com teu ateliê e contigo, artesã, ela precisa ser coerente. Então tu precisa buscar uma coerência pra isso, né? Pra gente é um pouco mais fácil, porque a gente é o nosso ateliê, a gente é a empresa. Então a gente consegue botar um pouco da nossa personalidade aí, muito da nossa personalidade aí. E aí fica fácil seguir, sejam vocês, gurias, sejam vocês. Não tentem mascarar, criar alguma coisa muito diferente, a não ser que tu queira se transformar nessa coisa diferente, que tá tudo ótimo também, né? Metamorfoses são permitidas, mas não cria uma máscara, é isso que eu quis dizer, porque é difícil de sustentar. E aí, porque uma vez tu te fantasiar, funciona. Mas agora no dia a dia fica um pouco mais complicado. Se em toda a legenda tu tiver que botar toda essa energia, todo esse esforço de uma coisa que tu não é, vai ficar sustentável, vai ficar pesado pra ti conseguir manter isso. E aí fica confuso pra quem tá assistindo. Mas então a identidade tu consegue criar a partir dessa tua postura, a partir desse conjunto de coisas que tu apresenta pra tua audiência, né? E pros teus clientes. Sempre, por mais que seja replicando receita, é sempre única e vai muito da gente. Muito bem lembrada, arte de domingo. A Fátima Antunes Teixeira tá perguntando, como você enrola sobras de fibra pra ficar padronizado? As sobras de fibra, Fátima, deixa eu ver se eu entendi se é isso mesmo que eu tô imaginando, tá? O que que acontece? Quando a gente tem sobra de fibra, a Nádia, eu acho que tu tá falando do fio, mas eu vou falar da fibra agora, já que a Fátima perguntou. O que que acontece? Eu tava fazendo isso nesse final de semana, inclusive. Às vezes eu teço umas peças que são peças de teste e eu acabo desmanchando elas, né? Porque não funcionou, são peças de teste, eu precisei desmanchar e tecer de novo. E aí, quando a gente vai botar no bichinho, na boneca, ela acaba ficando compacta, muito mais do que isso que eu tô fazendo com a mão, né? Porque a gente vai, acaba pilando com o lápis e aí elas ficam emboladinhas, assim, durinhas. E depois acaba fazendo bolinhos dentro da próxima peça. Então, eu desmanchei essas peças, fiz os novelinhos, já vamos falar sobre o fio, que eu acho que era isso que tu tava perguntando. Mas ficou também sobras de fibras, que eu desmanchei e tirei ali dentro. Em vez de eu botar elas todas emboladas na minha sacola, vou pegar aqui a minha sacola pra te mostrar, tá? Guardo a minha fibra numa sacola, uma sacola de pano. E essa sacola, muito boa, porque ela tem essa do zíper aqui, ela não fecha total, né? Tá protegida, minha fibra bem limpinha aqui. Mas eu consigo só enfiar a mão aqui e pegar. Em vez de eu pegar essas bolotas e botar aqui dentro, antes de guardar, eu dou uma puxada assim, ó. Eu vou abrindo a fibra e ela volta a ficar fofinha e solta, como quando ela veio da loja, né? E aí eu tenho a fibra de novo, as sobras de fibra voltam aqui, ó, pra sacola, pra virar em recheio de bichinho de novo. Agora, a questão de enrolar as sobras dos fios, tem um vídeo aqui já no Insta, lá nos textos stories, dá uma olhadinha depois da live, e eu deixo aqui também nos stories pra te ver, que eu tenho uma técnica que eu enrolo. Aqui, ó, tá vendo? Eu enrolo, isso aqui é tudo restinho de fio, e aí eu enrolo nesses novelicos, fica tão bonitinho, fica lindo em foto também, tá, gurias? Mais uma dica aqui, ó, esses novelicos ficam muito bonitinhos em foto, e aí os teus fios ficam organizados. Agora que eu puxei, ele soltou. Já vou desenrolar aqui pra guardar na minha gaveta depois. Então, eles ficam muito bonitinhos, reorganiza, né, e ainda serve pra te tirar foto, fica muito bonito ambientando nas fotos também. Vamos ver mais etiquetinhas aqui, minhas amadas lindas. A Inês tá perguntando. Oi, Inês, minha aluna amada. As agulhas Clover da Casa Brickheimer são as mesmas do site da Círculo? São, Inês? São. Tô com o meu pote das agulhas aqui, porque eu sabia que ia ter perguntas sobre as agulhas. Tô com três aqui, eu tenho mais uma que tá no pote lá das peças a fazer, tá? São exatamente as mesmas. Essas aqui todas eu comprei na Casa Brickheimer. Eles são especializados em Círculo. E quem importa as agulhas da Clover é a Círculo, tá? Eles fecharam parceria lá com a Clover, que é uma marca japonesa. Então, eles são os oficiais importadores da Clover, a Círculo, né? E a Casa Brickheimer é parceiro fortíssimo da Círculo. Tá lá em Blumenau, do ladinho da fábrica. Inclusive, o Júnior tá sempre lá conversando lá com o Eugênio, que é o dono da Casa Brickheimer. Então, a importação, quem faz é a Círculo e leva direto lá pra Casa Brickheimer pra vender. Então, fiquem bem tranquilas e seguras se vocês quiserem comprar as agulhas da Clover lá na Casa Brickheimer, porque, pelo que as agulhas já têm me dito, é o melhor preço, né? E mesmo pagando o frete, eles mandam pro Brasil inteiro, é, sim, a mesma agulha e é maravilhosa. Recomendo muito essa agulha aqui. A Janine tá perguntando, Mari, dá pra ter dois nichos? Acho que você tá perguntando se fazer amigurumi, não só fazer amigurumi, mas também fazer peças de decoração com fio de malha. Janine, dá, tudo dá, tá? Não é obrigatório ter um nicho. Inclusive, lá na nossa aula sobre nicho de mercado, eu falo sobre isso. É obrigatório? Não, não é obrigatório ter um nicho de mercado. O nicho de mercado te ajuda a te direcionar a tua comunicação, a maneira com que tu vai conversar. O que que tu precisa pensar na hora de fazer coisas com técnicas diferentes? Porque são técnicas diferentes que acabam gerando produtos diferentes também, né? Em quem vai se interessar por essas peças? Porque lá, de novo na aula, assistam a aula sobre o nicho de mercado que vai ajudar a clarear. Vou dar uma pincelada aqui pra não deixar a Janine sem resposta, tá? O que que acontece? É diferente tu falar com uma mãe que tá arrumando o quartinho do bebê do que tu falar com uma senhora que tá decorando a casa nova, tá? São momentos diferentes, a conversa é diferente, a maneira com que tu vai conversar com ela é diferente, o apelo é diferente, né? Então, se tu abrange muito, tu fica sem ter uma linha de conversa, te dificulta muitas vezes, né? De manter essa linha de comunicação, mas dá, dá sim pra fazer, tá? Aí tu tem, tu não teria um nicho de mercado especificamente, porque um nicho é nichado, é a matriosca pequenininha, quem assistiu a aula vai entender, é a matriosca pequenininha, né? Mas tu tá atendendo um segmento que é do feito à mão, e aí tu tem tanto os bichinhos e as bonecas quanto as peças em fio de malha, que são as peças maiores, bolsa, cesto, tapete, puff, essas outras coisas, tá? Até a migurumi dá pra fazer, né? Com fio de malha dá pra fazer também, mas então é isso, tu atende um segmento de mercado e não um nicho especificamente. Vamos ver aqui, mais uma etiquetinha. A Lobo Masi tá perguntando, criar amigurumi sempre começa com um desenho? Não, não necessariamente, depende do processo da artesã, tá? Vou te falar do meu caso especificamente. Se eu for pensar numa questão estatística, só 20% das minhas peças nasceram através de desenho, tá? 20% mesmo, bem, bem, bem pouquinho. Por quê que eu vou dizer que eu não uso desenho pra todas as coisas? Primeiro, porque eu tenho muito de deixar, eu gosto dessa questão do fluir, eu tenho uma ideia na minha cabeça e eu começo a tecer e aí a forma vai se criando, o bichinho vai nascendo por si só, sabe? Eu gosto disso, gosto de ver aquele resultado e muitas vezes eu começo pensando numa coisa, mas o próprio tecer me apresenta outra e eu gosto de pensar, gosto de crer que é o Espírito Santo me guiando, né, pra aquilo que realmente precisa ser criado pra aquele momento. Então, eu deixo um pouco mais livre, isso fica mais leve pra mim, é mais gostoso de fazer, é mais gostoso de tecer e eu prefiro dessa maneira, tá? Muitas vezes sai exatamente o que eu tava pensando, o polar foi um deles, tá? Não desmanchei absolutamente nenhum ponto quando eu criei ele. Eu sentei, teci, em duas, três horas ele tava prontinho do jeitinho que eu tinha imaginado. Outras vezes vira outro bicho completamente diferente. Aí, eu já me peguei pensando, né, que eu começo a ver as outras artesãs, assim, até hoje eu tenho parado um pouco, mas no começo eu via muitas artesãs, como é que era esse processo criativo e tem muito desenho e elas fazem cálculo de ponto e quantos pontos vai em cada carreira e quantas carreiras vai ter no final a peça e tudo mais e eu me martirizava com isso porque eu achava que eu tava fazendo errado, né, e aí eu tentava e tudo mais, mas aí eu comecei, aí eu tentei fazer dessa maneira, pra mim ficou custoso, ficou pesado fazer, né, ficou aquela questão da obrigação de precisar sair exatamente como o desenho e hoje eu já penso diferente, eu creio que não, que o que importa é o resultado final e aquilo que eu tô me dispondo a fazer. E outra questão que depois eu vi, essas mesmas artesãs que fazem todo esse processo, na hora de tecer, também tem que desmanchar, também tem que refazer, também tem que tentar de novo, então elas passam por todo esse processo do desenho e da matemática e depois tem que passar pelo mesmo processo de teste de desmancha que eu acabava passando, né, então pra mim funciona muito melhor assim, dessa forma, eu não faço cálculos antes de tecer, quando eu desenho, inclusive eu desenho que é pra ver os volumes e as proporções, mais ou menos, daquilo que eu tô imaginando, ou às vezes, ah, tô meio sem inspiração e eu vou riscando pra ver o que que vai saindo, fecho o olho, faço vários, vários esboços até sair o que eu realmente queria, o que eu imaginava, ah, bate o olho e apaixona, sabe? Aí eu vou tecer, mas sem fazer cálculo, sem nada. E é isso que eu venho aqui, que eu quero ressaltar, cada uma é de um jeito, né, o trabalho artesanal tem essa coisa linda, que tem da gente, por isso eu digo, ah, aí enrolei a língua, perdão, vou tomar uma água, só um pouquinho, mas por isso que eu digo, prestem atenção nos processos de vocês. Observem os processos de vocês, pra que vocês melhorem os processos da maneira que vocês trabalham, e não tentar vestir o sapato da outra, sabe? Porque muitas vezes, eu mesmo tô falando, porque eu passei por isso, eu me martirizava, porque por que que eu não faço? Ah, porque eu tô fazendo errado, porque tem que fazer cálculo, porque tem que desenhar, e não, pra mim não funciona desse jeito, né? Pra mim funciona mais do sentar e tecer e desmanchar, e ver e observar, e eu aprendo muito com esse processo, porque daí eu vejo resultado das coisas, efetivamente, acontecendo, que eu acredito, que se eu tivesse presa naquele desenho, naquela matemática, naqueles números, eu ia deixar passar tantas coisas, que nasceram por si só. Vamos ver aqui mais uma pergunta ao vivo. A Isa, Ateliê Crochê, tá perguntando, o que é a postagem carrossel? Acho que é assim que se chama. A postagem carrossel, é aquela que tem mais de uma foto, no mesmo post, né? Porque existem as fotos, que tem uma só, tu faz uma postagem, fez uma foto, postou, ok, fechou, e a postagem carrossel, é quando tu bota mais, o Insta permite até 10 fotos, na mesma postagem, e aí aquela que, sabe aquela que tu tem que passar o dedo, assim, pra ver até o final, fica aquelas bolinhas lá embaixo? Essa é a postagem carrossel. Pode aproveitar, quando tu quer, não quer botar muitas fotos seguidas, né? Da mesma peça, do mesmo bichinho, porque fica meio tedioso, no teu perfil. Então, aproveita e concentra elas, quase como se fosse um albinho, um albinho de fotos, daquele projeto em si. Então, tu pode pegar e botar um detalhe, na foto da frente, se tu quiser criar um suspense, e aí, as outras fotos, no próximo, ou ao contrário, tu bota a foto do bichinho inteiro ali, e depois, pra rolar, né? No carrossel, tu bota, então, as fotos dos detalhes. Então, a postagem carrossel, é aquela que tem mais de uma foto, no mesmo post. Então, é a mesma legenda, ela vai aparecer no mesmo tempo, pra todo mundo, e aí, tu tem mais fotos ali, como se fosse, virar o álbum, como se fosse o carrossel, né? Girando, porque tu vai girar as fotos, então. Assim, Mari, explica de novo, porque é complicado anunciar amigurumi de personagem de super-herói. Pensei em ter um nicho geek aqui nos Estados Unidos, mas tenho que entender no que implica ter amigurumi de super-heróis. Sim, tem uma live completíssima falando sobre isso, sobre os meus motivos de não se fazer personagens, porque eu não faço personagens famosos, tá? Tem a live, tá lá no canal do YouTube, tá liberadinha, diz personagens famosos, porque eu não os faço. É lá da primeira temporada do Falar Amigurumi, tá bem, bem, bem detalhadinho. Mas, o principal motivo pelo qual eu não faço, é porque existem os chamados direitos autorais. Né? Então, isso fere os direitos autorais, tu tá copiando um personagem de alguém. Tu pode botar, existem maneiras de tu meio que driblar isso, de tu botar as características do personagem sem fazer ele exatamente igual. Por exemplo, eu sou muito por fora dos super-heróis, mas assim, o super-homem, né? Que tem a roupa azul, aquele shortinho por cima, vermelho, tipo, eu sou muito anos 80, né? Porque eu acho que ele nem usa mais isso. Mas, enfim, e a capa vermelha, e aquele pega rapaz na frente, né? Aquela virgulazinha assim na frente. Ele tem a cara do super-homem, mas ele não tem exatamente as características, tu tá lá, o S na frente, do peito, não sei mais o quê. Então, tu consegue trazer um pouco das características dos personagens, lembra ele, né? Tipo, aquele boneco pequenininho, cabeçudo, assim, funko, acho que é, né? Ele tem, traz as características principais, mas não é exatamente igual. Então, tu consegue fazer de alguma maneira isso, assim, trazer a personalidade, mudar um pouco, não pegar exatamente os mesmos traços que os personagens têm. Mas assiste a live lá, que explica direitinho por que que eu não faço personagens famosos. Mas é uma escolha pessoal, é uma escolha de cada um, né? Eu não tô te dizendo o que tu deve fazer ou o que tu não deve fazer. Eu tô te dando os meus motivos pelos quais eu não faço, porque muitas pessoas me pediram, me perguntavam, me chamavam, ah, faz a receita disso, faz a receita daquilo, né? De personagens famosos, não só de super-heróis, mas de livro, de desenho animado e tudo mais. O Bita, meu, perdi a conta de quantas vezes me pediram pra fazer a receita do Bita. Então, eu expliquei nessa live, que daí ajuda a tu entender os meus motivos, e tu tirar as tuas próprias conclusões e decidir se vale a pena pra ti ou não. Vamos ver aqui. A Dê tá perguntando aqui também, ó, você acha errado fazer os cavalinhos do Fantástico? Então, é personagem. Não é uma questão de achar errado, é aquilo que eu tava falando, tá? São os meus motivos, é a questão dos direitos autorais. Você tem lei, gurias, lei de verdade, tá? Sobre os direitos autorais, inclusive a Disney, eu tenho um vídeo aqui no IGTV, se não foi pro YouTube, falando de uma notícia, de uma reportagem, que, foi a Disney, acho que foi a Disney que é do Star Wars, né, do Yoda, eu não sei, não me lembro mais, faz muito tempo, mas que, então, eles tinham ido atrás das lojas do Etsy, do Etsy, que é como se fosse o nosso Elo 7, tá? De pessoas, de artesãs, que estavam anunciando o Baby Yoda de Amigurumi, gurias, tá? Fechando as lojas, então, entrou com ação lá no Etsy, o Etsy fechou as lojas dessas artesãs do dia pra noite, deixou de ter venda, não podia mais vender, porque tava ferindo os direitos autorais do Baby Yoda, porque, além de estar usando as características físicas do personagem, ainda tava chamando de Baby Yoda, porque o nome também é registrado, tá? O nome é a propriedade intelectual das marcas que criaram eles, então, tá lá explicadinho lá, mas eu prefiro não me meter nessa encrenca. A Fã tá perguntando, como fazer o fio encerado para o mini pompom? Tu não faz o fio encerado, Fã, o fio encerado é um produto, já é um fio que existe nos armarinhos, tá? Ele é feito voltado para a bijuteria, né, justamente por isso, porque tu dá o nó e ele não escapa, tá muito mais difícil de escapar e ele é um fio fininho, por isso que eu recomendo para usar para fazer os pompons, mas tu não faz ele, tu compra ele. Nos armarinhos online, eles vendem o carretel, que vem um montão de metro, que é um pouco exagero, né, para o que eu penso, até porque eu uso o fio encerado de acordo com a cor do fio que tá sendo usado, tá sendo feito o pompom, então eu prefiro comprar a metro, que nos armarinhos físicos tu consegue comprar a metro, então tu não faz o fio encerado, tu compra o fio encerado pronto. Vamos ver mais aqui. A Isabela Guedes está fazendo uma pergunta bem importante. Como diferenciar o salário do investimento para a empresa? Gurias, isso é fundamental, tá? É uma questão de educação financeira. Eu compartilhei um perfil esses tempos, faz um tempo já, que chama Domine Suas Finanças, em que a Lu ensina a tu entender as tuas finanças e poder gerenciar elas, né, primeiro tu precisa entender para depois poder gerenciar, para depois poder dominar. E isso é realmente educação financeira, que aqui no Brasil a gente peca muito as escolas, pecam muito porque não ensinam educação financeira, e aí nossos pais também não tiveram essa educação e não passam para nós, né? O que que acontece? Tu precisa enxergar o teu ateliê como uma empresa, e na empresa não é todo o dinheiro que entra que é salário, certo? Não tá? Todo o dinheiro, entrou dinheiro aqui paga salário de todo mundo, não pode, tu precisa ter separado essas verbas aí. Para tu saber qual é o teu dinheiro, qual é o... que parte desse dinheiro é o teu salário, primeiro tu precisa saber quanto tu quer receber de salário por mês, tá? Então tu te especifica ali, eu quero receber X de salário, e aí tu precisa saber quantas peças tu precisa tecer para bater essa meta, mas tu tem que lembrar que o teu salário não é o único dinheiro da empresa, tu vai precisar ter verba, o capital de giro, né? Para tu conseguir comprar os teus novelos e os teus materiais, tu precisa de capital de investimento também, que é para tu comprar agulha, que é para tu comprar uma cadeira mais confortável para tu sentar, que é para tu comprar um gaveteiro para tu poder guardar os teus novelos, né? Isso é investimento, que é um bem de consumo durável, são coisas que duram que tu não precisa trocar a cada vez, não faz parte dos insumos, porque insumo é novelo, é olhinho para amigurumi, insumo é... Ai, a fibra eu botei dentro da sacola. É a fibra, né? As coisas que tu tem que comprar a cada produto que tu vai tecer, a cada produto que tu vai finalizar, as embalagens também, tá? Isso é insumo. E os bens de consumo duráveis, que são as questões de estrutura, tu comprou uma vez, tu vai ter que comprar, o quê? Daqui a cinco anos tu vai ter que comprar uma cadeira nova, um gaveteiro novo se tu cuidar bem, nem vai precisar comprar de novo. Então, tu tem que separar e organizar as tuas finanças dessa maneira. O teu salário, o teu capital de giro, que é para tu comprar os teus insumos, os teus materiais, e o teu capital de investimento, né? Te recomendo também ter uma reserva, reserva de emergência e reserva de investimento futuro. O que acontece nessas outras duas reservas? Reserva de emergência. Ah, tu não estava a tua agulha, tá? Sei lá, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Aqui, ó. Eu tinha minha agulha de crochê, bem bonitinha, agulha soft, tal. Caiu no chão, eu estava na live conversando com vocês, eu não juntei que era para não virar, depois eu pego, o coelhinho estava junto e a minha agulha virou isso aqui, tá? Eu não estava esperando, eu tinha minha agulha, era a minha ferramenta de trabalho principal e numa emergência eu fiquei sem ela. se eu não tivesse a minha reserva de emergência, justamente uma verba separada para isso, eu teria ficado prejudicada, eu teria que tecer as minhas peças, as minhas encomendas com agulha nesse estado. Mas, como eu tinha a minha reserva de emergência, eu então fui lá e pude comprar outra agulha sem prejudicar as minhas finanças, sem eu comprometer a verba que eu tinha para os insumos que eram os materiais, tá? Eu sei, gurias, parece um monte de coisa, mas não é, é simples de fazer, tá? É só tu sentar, ter o teu caderno, aquele que tu já preparou para anotar as coisas que a gente conversa aqui nas lives, para anotar as tuas ideias, no Trello, tu pode fazer isso também, tá? Organizar as tuas finanças por lá também, tem planilhas de Excel que são simples, segue a Lu lá, depois eu vou deixar lá no Telegram o perfil dela, domine suas finanças, e aí tu consegue organizar, é bem fácil, é simples, pode, assim, como é que eu vou dizer? É fácil, é simples, mas depois que a gente entende, tá? Mas a gente consegue, se tu achar difícil, a gente consegue fazer coisas difíceis e depois que entra no fluxo, fica fácil, porque daí tu consegue entender. Então determina a tua meta para tu conseguir cumprir essas, cobrir essas despesas do teu ateliê, teu salário, vamos de novo, para resumir e encerrar esse assunto, tá? O teu salário, o capital de giro, que é o dinheiro que tu vai comprar os teus insumos, o teu material para tu trabalhar, e o capital para investimento, que daí seriam os bens de consumo duráveis, cadeira, gaveteiro, agulha, caixa organizadora, ou o que for, né? Que vai ficar para sempre, capital de emergência, verba de emergência e a verba de investimento, que aí tu tem aquele montante, ah, quero fazer um curso, eu tenho aquele dinheiro lá, porque eu fui me preparando ao longo dos meses, gurias, gurias, assim, não precisa ser um grande montante de valor que tu vai tirar de cada peça, tá? Se tu tire um real de cada peça que tu vende e coloque lá no teu capital para investimento, rapidinho, tu tem um montante e assim, a cada peça é um real que tu tenha mais que tu não teria guardado, é fácil guardar dinheiro, é fácil se programar com dinheiro se a gente se programa, não importa o valor, é lógico se tu guardar mais, se for possível tu pagar os teus boletos guardando mais, 5, 10, 20 reais de cada peça, ótimo, mais rápido tu vai ter aquele valor, não pode, é deixar de guardar esse valor porque senão nunca vai ter, tu vai estar sempre correndo atrás e parece que aquele teu trabalho foi em vão, né? Porque, gurias, um real, tá? Um real não vai nem no cafezinho, um real vai no chiclé no supermercado e se tu guardar esse dinheiro o montante vem no final do ano, o montante vem no final do teu ano fiscal, né? Tu vai lá e organiza e tu vê aquele monte de dinheiro que tu guardou e tu consegue sim economizar e fazer coisas maiores, comprar uma poltrona mais gostosa pra ti, comprar um telefone melhor pra tu conseguir fazer fotos melhores pra tu postar, um estúdio com as luzes pra tu conseguir fotografar melhor, tá? É importante fazer um curso pra tu adquirir conhecimento, pra tu ter segurança, pra tu conseguir realmente vender mais e conseguir fazer mais rápido as peças, conseguir tecer melhor, né? Aumentar a qualidade do teu trabalho e assim aumentar também a lucratividade e conseguir juntar mais dinheiro. É tudo uma bola de neve maravilhosa.